Fala povo, vamos lá Tá a fiorininha aqui do Cleomar Lá de Piguá Aqui o bicho tá pegando Aqui as mangueiras de combustível Tudo podre Carburador tá com excesso, medonho Mesmo Vamos começar a fazer a revisão No bichão aqui O negócio tá pegando Aqui pelas contas do dono aqui Pelo que ele me falou, deve tá fazendo uns 3, 4 Km com lead de gasolina esse carro aqui Motorzinho mil Motorzinho mil Né Mas tá com funcionamento horrível demais Mal para em marcha lenta Chacoalha o motor tudo Vira um trem Só esperando o bichão aqui tirar O filtro de cima Pra gente ver Né E ela vai tirar aqui Só pra vocês terem uma noção aqui da cara do carburador Olha a cara do menino Tudo travado Tá feio mesmo Daqui a pouquinho ele tá na bancada E a gente tá mostrando Valeu Bom gente Aqui é o seguinte Essa aqui é da Fiorininho Que eu tava mostrando cedo pra vocês aí Tá A Fiorino do Cleomar Tá O bicho tá pegando aqui hein Tá feio Feio, feio, feio E agora a gente vai começar a fazer o desmonte dela Daqui a pouquinho eu tô mostrando pra vocês aí Situação terrível que tava isso aqui Tá bom Isso aí galera Até daqui a pouco Bom gente, vamos lá Tá aqui o TLDF do Cleomar Né Segundo o que tá aí Tá totalmente travado Carbonizado As peças sujas pra caramba Vou até pegar aqui um Só pra vocês terem uma noção aqui Situação terrível que tá isso Carbonizado Tudo entupido Onde vai a alimentação dos tubos ali Tudo ferrado Não tem lugar mais pra sujar O cabrador tá inteirinho sujo Envergado Esse carro deve ter sido passado álcool Né Tá cheio de resíduo dentro Tudo carbonizado Os reparos aqui Tão em péssimas condições Né Terem condição mais Tá tudo estourado Tudo enferrujado Giclagem errada Giclagem de álcool Salve o demônio Né A gente então agora vai Colocar no banho E vamos ver daqui a pouco Como é que o bichão vai tá Valeu, até daqui a pouco Bom gente, vamos lá Tá aqui ó Carburadorzinho da Fiorino do Cleomar Né Ficou um pouquinho diferente Ele veio aqui Não tinha chegado as peças ainda Ele olhou e falou Ué, cadê meu carburador? Lá no fundo Vocês tão vendo que tá tudo amarelo Esse amarelo aqui É uma tentativa do verniz De tampar os buraqueiros Que tava lá dentro O carburador tá totalmente Passado álcool Zoado pra caramba Né E agora que a gente tá Colocando os reparos novos Tudo certinho Juntinho Negocinho Calibração Olha a diferença Que deu as pecinhas aqui Que vocês viram É E a gente tá vendo o bichão Funcionar legal lá Ficou novo de novo O carburador do Cleomar Beleza gente? Isso aí Até daqui a pouquinho Valeu Fala galera O negócio é o seguinte Da fiorina aqui A gente nem deu partida ainda Vai trocar as mangueiras Fio positivo do motor de partida solto Motor de partida solto Ó que beleza Vou ver se o eletricista aqui Dá um jeitinho de apertar Pra nós aqui O Demir aqui do lado Já nós vorta Valeu Bom galerinha Tá aqui o TLDZ Aliás TLDF Do Numili Tá É A gente vai dar partida agora Terminamos de colocar O motor de partida ali Tava solto Né Combustível aqui Tá seco ainda Só que eu já Coloquei gasolina aqui dentro Através dessa mangueira Que eu troquei agora E vamos ver qual que é Dá partida Mirco Ô beleza Tá isso aí ó Bichão tá redondinho Trabalhando bonitinho Você que curtiu aí A restauração desse carburador Aqui ó Aê Mirco hein Vagabundo Você que curtiu a restauração aí ó E a manutenção Tem um motorzinho desse aqui Que tá dando dor de cabeça Que nem tava dando dor de cabeça Pro Cleomar Gastando Tudo lascado Problema pra tudo quanto é lado Se quiser trazer pra gente Deixar ele zeradão Que nem esse aqui ó Funcionamentinho redondo Padrão copo d'água Miltinho Faz tempo que não põe um copo d'água Aqui Pega lá Padrãozinho Copo d'água Né Vamos ver aqui Se rola O Cleomar vai nem Acreditar Que é o motor dele Que tá funcionando Porque O carro dele Chacoalhava até o certificado Que tava no bolso dele Entendeu Pode tentar pôr aqui em cima Da tampa de válvula Ixi Não precisou nem Ajeitar o lugar Aí Mas é porcão né Bom Só isso aí ó Padrão Pega de novo o copo d'água Lá Mirco Eu queria deixar aqui em cima Pra filmar rapaz Aí Você que curtiu Só ligar 17 3235 3565 Tá Ou manda um e-mail Pra silvio.carburadores O Milco vai pôr O copo de Guaraná agora Padrão copo de Guaraná Vamos pôr aqui ó Agora é É Padrão copo de Guaraná Mirto Louco A gente vai falar que é gasolina Só pra ele ficar mais É Se cair Vai explodir tudo Padrão copo de Guaraná Ei Mirto Louco Você é um Mirto Louco mesmo viu Fala nada não Vai É isso aí Bom Aqui é que chegou Entrou um carro aqui Com o capô aberto Aqui A gente deu uma assombrada É isso aí gente Tamo que vamo E Se lembrando sempre O slogan Silvio carburadores Restaurando seus sonhos E fazendo a manutenção Na sua viaturinha também Beleza Isso aí gente Até a próxima Fiquem com Deus Valeu Bom Tá aqui ó O fiorini do Criomar Quer aparecer na internet Com o mundo inteiro ou não 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 Ficou satisfeito meu amiguinho Ficou Mudou Mudou um pouquinho o barulho do carro Ficou bastante Muito bom Então é isso aí gente Tamo aí Valeu